Tá tudo pronto, velocistas em ação, a atenção foi dada a partida pelo Chakers Town, Stakes 2022, grupo 2, muito ligeiro, Golden Pell, ligeirão, vai tirando dois corpos, montada para Johnny Enlist, em segundo, brasileiro, Filo de Ariane, em terceiro, Just Might, mais aberto que todos, em quarto, Chess Master, portanto, em quinto, Gear Jockey, em sexto, Delir Jet, em sétimo, Diamond Ups, em oitavo, Barraza, Corre, em número, Natural Power, última colocação, Golden Pell, ponteando, vai avançando, Just Might, lá por fora, Johnny Enlist, em segundo, vamos chegar na grande cor, na ponta, Golden Pell, mantém dois corpos, montagem, Johnny Enlist, em segundo, Just Might, em terceiro, Filo de Ariane, no brasileiro, se atrasou para quarto, Chess Master, em quinto, Gear Jockey, em sexto, Delir Jet, em sétimo, Diamond Ups, Corre, em oitavo, e nono, Barraza, último, Nature Power, contorna a curva de chegada, que entra o pedaço, Golden Pell, tem dois e três corpos, montagem, Johnny Enlist, em segundo, Just Might, em terceiro, de Gear Jockey, em quarto, Filo de Ariane, na linha, dois corpos, em quinto, Delir Jet, Chess Master, Diamond Ups, Barraza, Nature Power, e o Golden Pell, Saiu tirando, quadro, cinco, seis, corpos, montagem, Johnny Enlist, em segundo, avançando, aqui por fora, Gear Jockey, junto com o Diamond Ups, na ponta, Golden Pell, sempre a galope, quatro de cinco, cruza, modisco, final, primeiro disparadão, Golden Pell, Johnny Enlist, Gear Jockey, Diamond Ups, Delir Jet, Just Might, Barraza, Nature Power, Chess Master, Filo de Ariane, Já no Slow Motion, Golden Pell, Cavalo Ligerasco, corre uma barbaridade na grama, o grande favorito, fracassa aí do Filo de Ariane, entrando na última colocação, Mais o castanho, Golden Pell, de quatro anos, americano, nascido na Flórida, Uncle Moore, na Lady Sippenman, por nosso conhecido Mid-Sippenman, Uma criação de Ray Dal Ely, uma criação de Michael B. Tabor, Mr. John Susan Meegner, e de Rick Smith, Tremendo para Wesley Ward, o joque Irate Urti Jr., tempo, minuto, zero, dois, vinti e um, Kinneland, seis vitórias em nove saídas, que retrospecto, muito bom cavalo, o Golden Pell, Acordo de verdade. Um abraço e até a próxima.